e aí é uma dica de nada O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E o que tu vai fazer? Desperou o sangue? Desperou. Desperou o sangue quase todo. Desperou o sangue. 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 O que é isso? Oooo! O que é isso? Sass me! Ah! E aí Não! Ah, vem. A CIDADE NO BRASIL Ele mais se foge do que nunca. Ele mais se foge do que nunca. Não! Não! Mais um boss para a conta. Lenda derrubada. Lembrança do ancestral real. Que bicho chato. Ele mais...